Bom, no último carnaval foi popularizado o uso de máscaras com o rosto do ator Fábio Assunção e tem uma luta pública contra a dependência química. E eu tô aqui hoje pra falar o porquê eu acho isso problemático e errado. Bom, primeiro que a dependência química é um problema de saúde grave que afeta milhões de indivíduos com impacto social, pessoal e profissional nesses indivíduos e na sociedade como um todo. Então, por si só, isso já não é uma questão engraçada ou digna de risos. Você não vê as pessoas brincando com diabetes, com pressão alta, com infarto. Então, por que uma questão de saúde mental poderia ser digna de risos? Já tem bastante preconceito e as pessoas deixam de procurar ajuda por conta desse preconceito e dessa ideia de que um problema de saúde mental não é digno de ser olhado ou não é frescura ou é preguiça. Então, qualquer coisa que diminua uma questão de saúde mental, pra mim, já não é válida. Outra coisa que eu acho super importante de pontuar é que, apesar de Fábio Assunção ser famoso e estar acostumado com a exposição, expor uma questão tão delicada e que causa tanto sofrimento acho que não é justo com ele nem com seus familiares ou conhecidos. Isso pode causar um sofrimento psíquico muito importante, inclusive piorando o quadro psiquiátrico dele. Por último, eu acho que uma palavra que está muito em voga hoje em dia e que a gente tem um pouco de dificuldade de praticar é a empatia. Se colocar no lugar do outro. Pensa, se fosse você com um problema tão grave assim, você gostaria de ver alguém na rua com essa máscara? Você acha que é justo ou legal ter esse tipo de atitude? Bom, gente, aproveitem o carnaval, mas com respeito e empatia.